O preto foram mortos a tiros nesta madrugada. Eles separaram uma briga no local e expulsaram os envolvidos, que voltaram armados e atiraram. Os dois seguranças, um homem e uma mulher, morreram no local. O André Modesto está em frente à boate e tem os detalhes dessa história. Modesto, boa tarde pra você. Oi, Dani. Uma boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Infelizmente, como eu disse, o sábado começa violento aqui em Rio Preto, com o registro desse duplo homicídio. Tudo aconteceu nesta boate. Na verdade, funciona um baile, um forró com música ao vivo. É bem tradicional aqui. Fica nessa movimentada avenida da região leste de Rio Preto. E como você disse, e registrado no boletim de ocorrência, tudo começou com uma confusão. Na parte interna da boate, os seguranças foram chamados e os envolvidos foram colocados pra fora. Isso aconteceu por volta da 1 da madrugada. Mas 15 para as 4 da madrugada, essas pessoas envolvidas voltaram pra boate e armados dispararam contra os dois seguranças que estavam aqui, na portaria, bem em frente. E aí esses tiros acertaram o Fernando Costa Chagas, de 42 anos, que era da segurança e também era agente penitenciário e trabalhava no centro de detenção provisória de 100, aqui na região de Rio Preto. E também Silmara da Silva, de 52 anos, que trabalhava na segurança. Os dois morreram no local, segundo o boletim de ocorrência. O socorro foi chamado, mas o médico já constatou o óbito das vítimas aqui no local. A polícia tentou fazer buscas pra localizar esses autores do disparo, mas eles não foram localizados. Mas uma outra informação que a polícia militar trouxe é de que, pouco tempo depois, uma moto que tinha sido roubada no município de Guapiaçu, próximo aqui a Rio Preto, foi encontrada abandonada na rodovia Assista Tubriã. E segundo a testemunha, duas pessoas que estavam nessa moto fugiram e abandonaram o veículo. A polícia ainda não sabe se essa moto estaria envolvida, então, nesse crime, poderia ter dado fuga. Eu também conversei com o delegado que investiga o caso da TEC, a Divisão Especializada em Investigações Criminais. Por enquanto, ainda também não há informações de suspeitos. As investigações e as buscas continuam. A gente também entrou em contato com a direção da boate, mas a gente não conseguiu contato com os proprietários. Também, a gente ainda não sabe, também, com relação ao velório e o enterro dessas vítimas e qualquer informação ao longo da programação. E logo mais à noite, no Tem Notícias, a gente traz, viu, Dani?